Saudações pessoal, daqui quem fala é o MinerShir, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês, estamos aqui para continuar o balão, nós que neste vídeo já vamos fechar e deixar todos os detalhes principais da fase achatada já terminados, e eu quero começar o vídeo já dando uns recadinhos que acabei informando do jeito errado na parte 7, eu imaginei que seriam necessários mais dois vídeos para explicar estas marcações adicionais, que não são adicionais, estas repetições de marcação, mas na verdade foi preciso apenas um vídeo, eu corrigi, eu coloquei lá na edição do vídeo, avisando que na verdade era apenas um vídeo e não dois, mas avisei na parte 8, que foi o vídeo anterior, que era apenas aquele vídeo que seria preciso pular caso vocês conseguissem repetir as marcações, então este vídeo é sim necessário para todos, ok? Vocês têm que assistir este vídeo, senão vocês não vão conseguir fechar a esfera, e bom, e o engolfo? Engolfo já estive a adiantar um pouquinho, ok? Se vocês forem ver, eu tecnicamente já fechei, mas calma, calma, estou vendo, não deixei estes espacinhos aqui abertos, o que eu vou explicar é neste vídeo, ok? Neste vídeo, e basicamente é só um sistema de repetição, ok? O que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer dos outros 4 lados, vocês vão ver que tem 4 espacinhos, é que tem uma toito, se isto aqui no meio for uma divisão, se considerarmos isto uma divisão, é 1 e 2 espaços aqui, então vão ter mais 3 lados iguais, então é, 4 espaços aqui, como este aqui dos outros lados, no total, e também, eu já adiantei um pouquinho, estou a ver aqui as outras faces, eu já adiantei um pouquinho, já coloquei algo a mais aqui, mas calma, calma, isto eu vou explicar neste vídeo, eu só fiz, já para adiantar processo, só isso, porque o que eu vou fazer aqui é só, é só repetição, e caso, vocês estejam na dúvida, basicamente, o efeito, de esfera, ele vai ficar assim, vamos ver aqui, ó, o efeito, o valor, o simples facto de colocar 2 a mais, que já cria um aspecto, um valor um pouquinho maior, ok? Um pouquinho, um pouquinho, em comparação com este, mas vamos ver como ficou a esfera, ficou perfeitinha, perfeitinha, apenas com as faces laterais já de cima, e as vais um pouquinho mais achatadas, mas agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fechar, ok? Vou ensinar as marcações para fechar isto, vocês vão simplesmente rebater dos outros 3 lados, e depois é só fazer esta partezinha aqui na frente, tá bom? É isso. E na verdade, para fechar é muito simples, ok? Muito mais só para os que vocês possam imaginar, vocês vão vir aqui, ó, vão ver, nesta parte, onde iria ter, vão ver, estas 3 marcaçõezinhas de 2, que é basicamente o mesmo, aqui, ó, estas marcaçõezinhas aqui, vocês vão ter aqui, vão ter aqui embaixo, e vão ter aqui deste lado, vão ver, ó, 3 marcaçõezinhas aqui, ó, no meio, com 2. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, ó, eu vou colocar 1 aqui, ó, neste bloco do meio, e eu vou puxar mais 1 para dentro, para ver que é para dentro, aqui no centro, ficar com este efeitozito aqui. Inclusive, vou aproveitar, venho aqui, já faço o mesmo, posso aproveitar, venho aqui, e também já faço o mesmo, ok? Só para já deixar marcado. Inclusive, vamos fazer aqui em cima também, porque aqui em cima é literalmente as mesmas marcações, só muda, só muda a ordem. Quer dizer, nem, tecnicamente nem é a ordem muda, é só colocar as marcações. Eu nunca diferenciei com um quadrado virado, um quadrado não, um triângulozinho apontado para baixo, uma terceira está apontado para baixo, outra está apontado para cima, mas as marcações são iguais para os dois lados. E bom, depois que vocês colocaram este bloco de apoio, vamos chamar assim, eles vão fazer o seguinte, continua até passar 1 desta outra marcação. Agora, coloco em cima, faz o mesmo, continua até passar 1, e agora mais 1 em cima, e mais 1 de lado, ok? Vamos ver, continua até passar 1, depois 3, 2, é isso, aqui ó, vamos fazer a mesma coisa aqui, continua até passar 1, ok? Agora coloco 1, 2, 3, 1, 2, muito simples, muito simples. Vamos repetir, 1, 2, 3, 4, com aquela ali 5, que é os 5 até passar 1, 1, 2, 3, 1, 2, tá bom? Só isso, faz a mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 1, 2, e podemos aproveitar, já fazemos este lado, 1, 2, 3, 4, e com aquela ali do canto, nós já tínhamos colocado 5, 1, 2, 3, 1, 2, faz a mesma coisa aqui, E agora, para continuar a juntar isto, colocamos aqui agora 1 na diagonal, e fazemos isto, como se fosse um M, ok? Um Mzito, aqui, nesta parte, é basicamente fazer o mesmo de todos os lados, vamos fazer um Mzito, aqui, vamos fazer um aqui, Vamos ver, e ó, já temos meio que a primeira camada, por assim dizer, já feita, inclusive eu vou aproveitar, E já vou repetir estas marcações aqui em cima, é igual, ok? É igual, é só fazer o mesmo processo que eu fiz ali embaixo, ó, Continua até passar 1, 3, 2, basicamente vai ter 5 aqui, ó, 5 aqui, coloca 3 e 2 aqui, vamos repetir, 1, 2, 3, 1, 2, Agora faço a mesma coisa aqui, bom, e agora, com as marcações, tanto aqui em cima, quanto aqui em baixo, vamos passar para a próxima, Que é o seguinte, vamos colocar aqui ó, 2, também já colocamos aqui 2, vem aqui, coloca aqui mais 2, Estão a ver, aqui nestes dois, nestes espaços, que ficaram sobrando, e agora, aqui também, ok? Vamos colocar aqui ó, lembrando, como é um triângulo, vamos colocando sempre nas 3 pontas, agora, as outras marcações, é o seguinte, Colocamos 1, aqui na diagonal, fazemos um zig-zag, em formato de um zé, 1 na diagonal, e agora, repete este zig-zag, Vamos vendo aqui ó, 2, zig-zag, e 1 no meio, bem simples, vamos repetir aqui ó, ui, que aparelho sem querer, Coloca aqui ó, 1 zig-zag, tem 2 aqui, zig-zag, 1 na diagonal, agora é só repetir, vamos ver, é bem simplesinho, bem simples, É nada de complicado, se eu fosse simplesmente fechar, deixa-me só terminar aqui, deixa-me só terminar aqui, Se eu fosse simplesmente ó, meio que ir fechando aqui ó, desta forma, aqui ó, em tudo, No momento, se eu fosse fechando aqui desta forma, em tudo, este círculo, este círculo, não, esta esfera, Ela iria ficar meio achatada, nestas pontinhas aqui, por isso, é que aqui as marcações, são levemente diferentes, ok? São ligeiramente diferentes, que é para criar um pouquinho mais de, não sei se volume, se é a palavra correta, Mas para deixar a esfera mais perfeitinha, é basicamente isso, ok? Parece que estas marcações são ligeiramente diferentes, agora, nós terminamos estas marcações, É que vamos fechar daquela forma, padrão, indo, como eu acabei de colocar ali, Ando colocando blocos na diagonal, para ter terminado o preencher, Estão vendo, até agora, foram marcações especiais, para deixar a esferazinha, um pouco mais perfeita, Como eu ia dizendo, agora sim ó, é para ir fechando, desta forma aqui ó, Colocando sempre, os blocos, que é na diagonal, colocando aqui, colocando aqui, estão vendo, Temos este lado fechado, agora, vamos vir cá para cima, ok? E cá para cima, faz a mesma coisa, ok? Ido fechando, ok? Fechando aqui assim, desta forma, deixa eu vir aqui para o lado, de fora, sai isso, Agora, coloca ali, coloca ali, e bom, basicamente, a esfera está fechada, Agora, o que vocês vão ter que fazer, é repetir estas mesmas marcações, Que eu acabei de fazer, dos outros três lados, ok? É só repetir mesmo, só repete, quando terminar, vocês agora vão pausar o vídeo, Vão repetir estas marcações, dos três lados, se vocês não memorizaram, Ou se tiveram alguma dificuldade, em alguma marcação, vocês podem pausar, voltar atrás, A parte onde eu volto, onde eu volto não, onde eu estou a explicar estas marcações, E ir refazendo, até conseguirem fechar toda a esfera, E depois, que toda a esfera estiver fechada, é que vocês vão vir aqui, Colocaram os últimos detalhes, agora, depois que vocês terminaram tudo isso, Vocês vão vir aqui, nestas faces maiores, lembrando, em baixo, em cima, vocês não vão mexer, ok? Não mexe nem em baixo, nem em cima, é só pelas atras, O que eu vou fazer aqui, vocês repetem dos outros três lados, está bom? Mas enfim, eu vou vir aqui, também, deste lado, mais abaixo, Eu não tenho este lado, onde eu tenho seis blocos, Vou vir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pulo 5, e quebro estes dois aqui, no meio, Agora, quebra dois aqui, dois aqui, e dois aqui, ok? Como eu falei, não vai ser neste formato, ok? Porque o balão, ele foi feito com um número par, para que fique simétrico, ok? Então, isso sim, foi um pequeno errozito, que o Wills ia com o prometer, O balão ficou assimétrico, em comparação com a base, Então, eu estou colocando aqui, uma ligeira correção, E agora, depois que vocês colocaram o bloco de redstone, Na face, mais atrás, vocês vão preencher este espaço aqui, Com a lâmpada de redstone, Com isso aqui feito, nós agora vamos vir, com a terracota cinza, E contorna, ok? Contorna aqui, as lanternas, Sai, as lanternas de redstone, Com isto aqui feito, vamos pegar agora aqui na terracota cinza claro, Lembrando, aqui nós usamos a cinza, agora é a cinza claro, Vamos colocar aqui, então, neste lado não tem dois, Colocamos um aqui na diagonal, quatro na verdade, ok? Basicamente, passando um de cada lado, Coloca mais um na diagonal, novamente quatro, Mais um, novamente quatro, E fazendo isto, até terminar de circular, Terminar de fazer esta voltinha, E, para terminar estes círculos, Vamos colocando aqui, terracota cinza, Contornando esta terracota cinza claro, Que nós acabamos de colocar, ok? Contorna, contorna aqui, contorna aqui, E agora, para ver estes dois na diagonal, Vocês vão quebrar mais dois na diagonal, Ou seja, quebra este, E este que está na diagonal deste, E estes que está na diagonal deste, Então, vocês vão ver que vai meio que ficar alinhado, Com as linhas dos cantos, ó, Vem na diagonal, quebra aqui, ó, Vem na diagonal, quebra, E substituir então, pela terracota cinza, Vamos colocando aqui, E agora, com estas marcações base feitas, Embaixo, Embaixo, Vocês vão puxar aqui, Vão puxar aqui, E agora, é só ir substituindo blocos, Até chegar lá em baixo, Porque vocês vão substituir estes blocos, Do balão, pela terracota cinza, Até chegar aqui em baixo, Faz a mesma coisa deste lado, ok? Substitui, Substitui, Até chegar lá, Vai, 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 Agora, com estas marcações feitas, Vamos fazer esta partezinha aqui em baixo, Mais puxada, Que é esta partezinha mais para baixo, Bom, onde é que ela vem feita? Ela vai ser feita nesta linha aqui, ó, Basicamente, Vocês vão ver aqui, Tem este primeiro contorno, Tem esta segunda linha de marcações, E é aqui na terceira, Estão a ver aqui na terceira, Vocês vão ver aqui, Ao puxar aqui, ó, Mais dois, Cá para baixo, Ok, puxo mais dois aqui para baixo, Quando tem a terracota cinza, E agora, ó, Como se eu vou, Podemos colocar aqui, Vocês vão colocar até passar seis blocos para cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, Levanta lá em cima, E 6, Ok, a mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, E 6, Agora, nesta diagonal, Vamos colocando, ó, 2, desta forma, Até, ó, Ficando um para cima, Ok, um nível mais para cima, Agora, vem deste lado a mesma coisa, ó, Na diagonal, Puxa, até ficar a faltar um, E do lado, puxa, Até ficar equivalente, E agora, é o seguinte, Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, Puxa, ok, Para ficar igualzinho, A este, E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, E, opa, não parei que eu errei, É aqui, nesta linha da frente, ok, Peço desculpa, É aqui, ó, Vamos colocando aqui, Ok, vamos colocando aqui, É só passar uma linha, Mais para frente, ok, Eu errei, É, desculpa, Eu errei, ó, É só puxar aqui uma linha mais para a frente, E agora podemos vir aqui, ó, Coloca aqui, Coloca aqui, ok, É só isso, Quais eu puxar uma linha mais para a frente, Eu peço desculpa, Eu errei, ok, Foi um errosito, Inofensivo, ok, É isso, Vamos agora puxar um aqui, Podemos tirar este aqui, Ó, Estes dois aqui de trás, Nós podemos tirar, Ok, Só para não nos atrapalhar, ó, Vou retirar aqui, ó, Estes aqui também, Ok, Tira, Tira, Este aqui que nós tínhamos colocado, Basicamente, ó, Olhando de frente, Vocês vão ter que ter esta base, E está aqui, Para é que aqui tem uma mais, Era com dois, Eu coloquei com três, Vamos só corrigir aqui, Venho aqui, E, Tira, Agora sim, Estão certo, Agora sim, Está certo, Estão vendo, ó, Tem aqui aquela marcaçãozinha, ó, Dois, Dois e dois, Aquelas pontinhas, Estão a ver, Da mesma forma como tem aqui, ó, Também nestes três cantinhos, Vou chamar assim, Estes três marcações da dois, Também vai ter aqui, Estão olhando de baixo, Vocês vão ter que ter este efeitozinho aqui, Estas marcações, Agora daqui, ó, Colocamos dois, Dois na diagonal, E agora um, Um, Dois, Três, Vocês vão ver, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Viu, Ficou certinho, Agora sim, Ficou certinho, Vamos colocando aqui, Agora, Dois, Três, Quatro, Cinco, E seis, Coloca aqui, Coloca aqui, E é só ir contornando, A mesma forma, Ok, É só contornar mesmo, Bom, Agora, Com as marcações feitas, Vamos ver aqui pelo lado de dentro, Podemos ir quebrando, Ok, Quebra, Para deixar esta parte exposta, Ok, Podemos quebrar estas marcações, Estas todas aqui, Por trás, Destas paredes, Que nós acabamos de levantar, Eu vou contornar, Ok, Vou tirando, Contornando, E depois é só retirar ali, A parte do meio, Fica mais fácil de, Saber o que é preciso, Tirar desta forma, Mas não tiram, As paredes, Não apenas o que está, Por dentro, Assim, Do jeito que eu estou a fazer, Que é para depois, Ui, Quebrei ali sem querer, Volto a colocar, Que é para depois, A parte do fogo, Que nós vamos colocar ali, Ficar diretamente ligado, Bom, Só, Já retirei aqui, Os contornos, Agora esta parte aqui do centro, É só retirar, Eu vou só fazer o seguinte, Vou vir aqui, Um barra-filo, Tab, 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 Vou dar um enter, Agora venho aqui, Para cá, Mas sim, É, Vou dar aqui um fio, Bem mais rápido assim, Prontos, Vamos ver, Retirei tudo, Quer dizer, Quase tudo, Ok, Bem mais rápido assim, Usando a barra-filo, Air, Enfim, Bom, E esteticamente, Ele vai ficar assim, De lá dentro, Deixe-me só ter este bloco, Voltuando aqui, E agora, Adeus, Com caráter laranja, Que nós não vamos mais precisar dele, E vou pegar aqui, Na cerca, E vamos continuar, Então, A fazer, Os suportes, Ok, Vamos terminar, De fazer estes suportes, Primeiro, Eu vou vir aqui, Neste, Eu vou fazer um, Ok, Vou fazer neste, Os outros, Eu vou repetir, Em nove, Mas por enquanto, Vou trabalhar neste aqui, Vamos ver, Aqui eu não tenho estes três, Vou puxar agora, Três mais, Para o lado de fora, E sobe, Ok, Até novamente, Ficarmos aqui, Uma linhazinha, De cercas, Com três, Agora aqui, Curvamos para o lado, Dentro, Agora, Curvamos para, O lado de fora, Vamos pegar aqui no bloco, É, Pega no bloco, E coloca ali, Agora vem, Com a cerca, E faz mais, Uma colunazinha, Com três, Com isto feito, Vamos puxar, Mais uma para fora, E agora, Novamente, Colunazita, De três, Ok, Colunazita, De três, Colocamos aqui, Mais uma camada, De, Destes blocos, E agora, É o seguinte, Um, Dois, Três, Quatro, Um, Dois, E aqui, Vai vir bloco, Vai vir bloco aqui, E bloco aqui, Também, É como se fosse, Como se o suporte estivesse, Se complementando, Ok, Como se o suporte estivesse, Letra, Segurando, Esta pontinha, Estou a ver que deu certinho, Como se pode estar a segurar, Esta ponta, Balão, Tanto é que, Temos aqui, Uma camadazinha, Uma linhazinha, Por dentro, Quanto, Quer dizer, Por fora, Tanto, Como o que tem por dentro, Que é para tirar, Esse aspecto mesmo, De que está a segurar, O próprio, Balão, E agora, Em off, Tudo o que vocês precisam de fazer, É só, Terminar, Ok, Fazer este, Mesmo suporte, As mesmas marcações que eu fiz, Para os outros três, Ok, E no próximo vídeo, Nós já vamos terminar, Então, O próximo vídeo, Já será o vídeo de encerramento, O último vídeo, Deste tutorial, Estas marcações aqui, Que estão a faltar, São bem simples de fazer, Muito fáceis mesmo, As e que é mental, Eu vou explicar, Este lado, Se eu estou aqui, E seria só repetir, Os outros três lados, Por exemplo, Vou ensinar este lado, Se eu estou aqui, E a mesma coisa, Repetir os outros três lados, Pode parecer que é muita marcação, Mas é bem simples de fazer mesmo, Tá bom? Mas, Neste vídeo, Vou ficar por aqui, Espero que vocês tenham gostado, E, Tchau! 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 Tchau!